Bom dia a todos e a todas. Pessoal, a gente vai dispensar as formalidades de encontros e vamos começar indo direto ao assunto, chamar aqui o senador Elton Dias para fazer parte da mesa e chamar a Fátima Cleide, que é da Fundação P.C. Abramo, nossa ex-senadora lá de Rondônia, foi eleita em 2002 e tomaram a eleição na reeleição, mas ainda hoje está na justiça, ainda vai ganhar esse negócio. Então, a gente vai, esse seminário faz parte de uma programação da Fundação P.C. Abramo. A Fundação P.C. Abramo montou um grupo de estudo sobre o Brasil, Estado por Estado. O Antônio José foi o representante do Piauí nesse grupo e fez um estudo sobre o Piauí, já apresentou para a Fundação no Seminário Nacional. E agora vai apresentar aqui para nós, que depois deve virar livro também, a Fundação vai editar o livro. E a gente juntou, porque nós temos um grupo aí, que muita gente está aqui, que está começando, tentando elaborar um programa de governo em 2014. Já tem segmentos que vêm de mais tempo, outros se juntaram agora, a educação eu sei que foi o primeiro. E estão aí já esboçando um trabalho. E esse seminário tem o objetivo de reforçar esse trabalho. E a partir daqui também saiu o grupo definitivo já com parceiros de outros partidos. Nós temos inclusive aqui já parceiros de outros partidos, o pessoal do PP está aqui. A Margarete está aqui? Opa! Minha vice-governadora! A nossa vice-governadora, minha gente! É a nossa vice-governadora, candidata a vice-governadora. Candidata a vice-governadora. Então, como eu estava falando, é esse grupo que vai ser reforçado agora, já com a participação dos partidos parceiros. E mais alguém que queira se incorporar, que vai aprender da área de interesse. A tarde, continuando, de manhã é mais exposição no debate. E a tarde é o grupo de trabalho, a oficina com o consultor Marco Rogério, que só vai chegar meio-dia, que vai abordar um pouco a questão do aspecto metodológico de elaboração no programa de governo. Então, é importante que as pessoas possam retornar. A gente está, inclusive, por conta de ônibus, essas coisas, o almoço aqui, para todos e todas. Mediano, né? Mediano o que é? O que é mediano? Então, para a gente não dispersar a tarde, que a gente sabe que tem muita gente, a questão do transporte. Por exemplo, a juventude Antônio José Gista, estava, isso que vinha em peso, tem uma juventude que a gente chama de juventude Antônio José. E aí não está aqui, com certeza, por conta da greve dos ônibus, que não conseguiram chegar aqui, mas certamente ainda vão chegar. Então, como o senador tem um compromisso, é para não deixar de dar uma palavra para a gente, e a Margarete, que também, certamente, vai para a Assembleia. A gente vai passar para os dois, e depois a Fássima fala um pouco mais o que é o seminário, porque ela está vindo de um já em Belo Horizonte ontem. Ah, tá. Nosso célebre vídeo está ficando famoso no Brasil, a gente vai, o pessoal do Brasil já tem esse vídeo nosso aí, que nós fizemos. Eu sou compositora também, né? Eu tenho parceria na composição. Então, nós vamos passar um vídeo, dois minutos, e aí depois a gente passa para a Margarete, depois o senador, porque vão ter que se retirar. Tá censurado. Hein? Não, não é censurado, não. Esse é nosso, fez a comemoração dos 34 anos. Então, a gente passa o vídeo e depois faz a fala dos dois, e a Fátima abre o seminário. que a gente passa o vídeo. Tá censurado. Tá censurado. Aê! A chanta aí se não enxerga aqui a casa. A gente passa a luz. Esse é o seu José. Pronto, pode apagar. Pode apagar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. senadora, dizer que é um prazer muito grande recebê-la aqui no Piauí. Tem feito um trabalho que para mim é algo que marca nesse momento da história do nosso partido. Eu tenho dito que quando estivemos ainda como governador, eu tive um período na direção do partido. Eu estou aqui com uma missão única da gente criar uma escola de políticas públicas e sempre acho importante que seja de políticas públicas e governos. Eu acho que precisa, é onde temos maior carência. Foi criado e hoje eu acho que a fundação reencontrou o seu eixo. Eu tenho acompanhado do trabalho que tem sido feito pelo Brasil e creio que o que a gente vai vivenciar aqui hoje é um produto dessa nova linha de trabalho. Durante muitos anos a gente foi um partido capaz, ainda nos tempos do miliógrafo, nos tempos que tudo era mais difícil, a gente foi capaz de produzir formação e produzir estudo e a partir dos estudos, formação, nós paramos de avaliar os nossos governos do ponto de vista ideológico, programático e de produzir. Inclusive, muitas vezes eu via as últimas publicações, eu fazia uma crítica, uma maravilha, que a gente resgatava histórias, mas não podia ser só histórias, histórias dos nossos companheiros, a nossa fase de luta, eu acho que as coisas estavam acontecendo nos municípios, as coisas acontecendo no movimento social, nos governos estaduais e já com a experiência do governo federal e tínhamos pouca ação nessa direção. O que que, daquilo que a gente planejou, o que que deu certo? O que que deu errado? O que que precisa corrigir? O que que é dando uma velocidade maior? O que que é dando uma velocidade menor? Então, eu queria aqui, começar aqui, parabenizando por isso. E o Instituto presente também, que é uma uma joia rara aqui, a gente estimulou muito aqui, esse jovem Antônio José Medeiros, nosso ideólogo, professor, eu creio que boa parte dos que estamos aqui passamos de alguma forma por alguma sala de formação com o Antônio José, eu acho que certamente são raros os que não ingressaram no partido passando por isto. Tive o privilégio de ter como meu professor na Universidade Federal, a Margarete também. E saudar aqui a você, Margarete, dizer que é um prazer muito grande. Então, a ideia desse casamento do Instituto presente, aqui tem, vamos dizer, que esse sentimento e essa vivência da experiência do Piauí, com a Fundação Pseu Abramo, que tem essa vivência da experiência do Brasil, eu acho que é um casamento que a gente tem que fazer mais vezes, tá certo? E com certeza podemos planejar juntos e executar juntos. Veja, eu queria aqui, do plano, nós vamos ter que fazer um um plano, aqui eu quero manifestar uma primeira avaliação que a gente está vendo em pesquisas que estão sendo feitas, a gente está fazendo pesquisas quantitativas e qualitativas, e perdoe aí, eu não entrei muito na formalidade de estar saudando autoridades, todo mundo aqui de casa, sintam-se saudados, bem-vindos de todos os partidos aqui presentes. Aqui a gente precisa dizer que a gente vai sorrir muito aqui com o Sebastião, viu? Esse é o lado, bom, mas vejam só, de um lado precisa ter um programa com começo, meio e fim, as pesquisas assim, de uma forma resumida, o povo quer mudança, quer ao mesmo tempo que essa mudança seja, não seja descontínua com avanços que a população reconhece, a população reconhece que neste século, principalmente de 2003 para cá, tivemos no Brasil e no Piauí importantes avanços e ele quer essa mudança com inovação, com inovação. é interessante que nas pesquisas quando vai para a linha da candidatura nós estamos representando a mudança, a continuação e a inovação. Então, é uma grande responsabilidade, inclusive o pessoal que fez a pesquisa aqui do Ceará, de Fortaleza, eles ficaram impressionados, eles estão fazendo pesquisas no Brasil porque normalmente você tem nas pesquisas determinadas candidaturas ou grupos de líderes que se são olhados pela sociedade pelo que fazem na área social e a gente consegue aqui no Piauí pela área social e pela área econômica, ou seja, tanto pela linha do desenvolvimento social como pela linha do desenvolvimento econômico, o que eles avaliam que é uma coisa boa e rara na percepção forte do povo. Dos problemas que a população vê no Piauí, em primeiro lugar, saúde. É o mais grave problema na visão do povo. Nesse instante é a percepção mais visível. Praticamente empatado segurança. Praticamente empatado segurança. Quando casa segurança e os problemas em razão de drogas, aí ela vira em primeiro lugar em torno de 60% da população cita segurança e drogas juntos como o maior problema e mais ou menos os mesmos 60% repete saúde como o outro grave problema. A educação se percebe que teve avanços mas ainda é um grande problema. O centro é a qualidade. O centro é a qualidade. aí vem os outros problemas numa linha bem mais abaixo. Esses três do ponto de vista da população segurança, saúde e educação são os três desafios que a população quer mudança, quer inovação, tá certo? Quer que se prossiga investindo para que se tenha resultados. além deles mais nas qualitativas tem algo que também é perceptível que é a parte social. A parte social. E na parte social é interessante. O Piauí ainda é visto como um estado em que já não tem mais fome, um estado em que já se avançou em muitas áreas mas ainda é pobre. Se pudesse usar uma linguagem técnica por conta da renda per capita. Ou seja, o fato da gente ter uma economia ainda frágil ainda é considerado pobre por isso. Então, há um anseio de que se tenha alguma coisa forte que possa casar o social mas também com a economia. E uma outra que é nova é um desafio novo quem esteve lá tanto no encontro no PP como lá no nosso partido eu já toquei nele que é a qualidade na política. Há uma clara cobrança de que precisa ter qualidade na política. Isso significa política com pessoas honestas política com valorização da competência da qualidade da formação da qualificação o serviço do Estado é visto como um serviço de péssima qualidade eu tenho usado o termo usado assim uma linguagem figurada é como se nós tivéssemos chegado no século 21 em algumas áreas e ainda estamos no século 18 19 na política ou seja a política de uma forma atrasada essa coisa dos acordões de troca de cargo de briga por cargo de isso é algo que é visto com muita repugnância por parte da população principalmente das gerações mais jovens então o desafio de fazer uma eleição em que você lida com os partidos existentes com os líderes existentes mas sem ter o receio de do compromisso de que também queremos avançar nesta área então em resumo podemos caminhar para todas as linhas vamos trabalhar com cultura vamos trabalhar com esporte vamos trabalhar com as áreas específicas das mulheres da juventude vamos trabalhar com o campo vamos trabalhar enfim mas há alguns eixos que nós vamos ter que nos fixar nele vamos ter que nos fixar nele de modo muito forte qual é um lado aí agora é uma é mais uma visão para encerrar aqui que eu queria colocar para vocês eu avaleio que e os números mostram isso quando a gente olha o que aconteceu no Piauí na educação nós tivemos um avanço muito forte quando a gente pega o índice de desenvolvimento humano educação separadamente o que era no final do século passado em 2000 o que chegamos agora ele se aproxima do 08 então a gente estava lá em torno de 05 nós avançamos de forma muito acelerada ou seja a universalização está certo ela aconteceu o Piauí está às vezes em primeiro lugar em número de matrículas por exemplo do ensino fundamental a gente tem ficado em torno de 97 98% das pessoas em idade de estudar no ensino fundamental matriculadas e estudando estamos com um grave problema agora com a inovação que é a primeira infância ou seja em creche e ensino infantil nós estamos com 10% do que é possível está certo aí mas tem alguns estados que estão mais avançados mas se a gente pega do ensino fundamental que era a meta anterior que essa é uma coisa nova também a presidenta Dilma lançou o Brasil Carinhoso já em 2011 aprovamos para vigorar a partir de 2012 e estamos realmente muito atrasados aqui atrasados nas obras atrasadas nas matrículas enfim com muitas crianças fora da escola dessa área mas quando pegamos o ensino fundamental ele está bem desenvolvido tem problemas reais e aí vamos ter que estudar muito sobre ele temos que conversar aqui com a Liana aqui sobre essa experiência lá do MEC com o Antônio José com os outros que é quando vira da nona série para o ensino médio a gente tem aí uma evasão muito grande tá certo eu sempre fico eu tenho uma tese que eu estou sustentando agora eu me conversei com a presidenta Dilma com o Paim quando a gente veio nós temos uma quantidade grande de pequenas escolas principalmente nos municípios a gente fez um esforço já no estado aí na gestão com o Antônio José Medeiros para redução da quantidade de escolas apanhamos para danar ainda hoje apanhamos os adversários batem mas a gente fez uma coisa correta e eu avalio que vamos ter que fazer mais ainda eu acredito que as escolas para poder ser uma escola com o que uma escola precisa ser em qualidade de professores para ter biblioteca para ter todos os equipamentos do mundo digital para ter todas as disciplinas enfim ela não pode ser uma escolinha de 50 alunos de 100 alunos porque ficaria muito cara e nós ainda temos uma quantidade muito grande e me espanta que no Brasil também o Paim confirmava um dado que outro dia o pessoal do PSDB tinha colocado lá e eu disse olha eu preciso checar esse número 22 mil escolas com menos de qual é o número que não faz o provão menos de 20 alunos por escola 100 alunos é isso? bom então qual é um ponto que eu quero chamar a atenção sempre que eu olho os dados do MEC e do Piauí também nós não encontramos escola pequena com qualidade normalmente são muito seriado péssima qualidade então esse aluno essa aluna que eu conversado muito isso com os prefeitos que participam de uma escola muito seriada quando ela vira para o ensino médio que vai para uma escola que tem os professores das disciplinas adequadas está falando grego para ele é chinês ele não consegue entender e eu acho que isso precisa ser olhado porque eu acho que pode ser uma das causas da desistência pode ter um problema grave é por coincidência na primeira logo na primeira do primeiro ano que tem a quantidade maior de evasão então precisa a gente pensar sobre isso avaliou que a gente avançou na qualificação profissional na estruturação enfim mas ainda não temos na minha opinião temos graves problemas na gestão graves problemas na gestão quando a gente examina as escolas que se destacam claramente é aquelas que tem bons gestores não tem nenhuma escola bem avaliada que não tenha um bom ou uma boa gestora não tem sempre tem tá certo é a escola meio norte tem uma boa gestora e a escola lá de Cocal dos Alves tem uma boa gestora e a escola lá de Piripiri do Dideca dentro do Começudo do Dideca tem um bom gestor enfim então eu acho que esse é um ponto também que aí não é só para a educação vale para tudo em resumo o que a população está dizendo é que está ruim o serviço que o Estado presta e está ruim a gestão feita pelo Estado por isso que eu estou dizendo que a gente precisa ter um compromisso muito forte em avançar na quando eu falo na política isso tem como consequência o resultado dela aquilo que se colhe a partir da gestão então a educação eu creio tem nós temos uma clareza muito grande de qual é o rumo acho que já tem um projeto nacional bem desenhado nós vamos ter que cuidar dele aqui com as particularidades nossas eu acho que esse ponto está bem desenhado e aqui inclusive numa divergência com o MEC nós vamos ter que caminhar de uma forma mais ousada do que o Brasil que a minha tese é ter o ciclo completo da educação em cada município a tecnologia permite é possível está certo da gente ter lá em Morro Cabeça do Tempo que é o município não é assim mais isolado que a gente tem ou lá em Dom Inocêncio ou lá em Sebastião Leal ou lá em Cajueira da Praia enfim é ter ali a primeira infância a creche ter o ensino infantil ter o ensino fundamental ter o Pronatec ter o ensino médio ter o ensino técnico ou ETEC ou presencial ou à distância ter o ensino superior ou presencial em cidades maiores e polos ou à distância e ter a pós-graduação no modelo presencial ou no modelo à distância nós não podemos nos arredar disto como resultado e eu finalizo esse ponto com isso eu creio que o ponto principal é da gente alcançar aquilo que o IDH Educação exige que é as condições de ampliar o tempo de escolaridade ou seja alcançar mais de 12 anos especialmente para as novas gerações mas essa ideia do Pronatec acho que quem foi ao evento agora com a presidenta Dilma não sei se pode perceber é algo muito maior do que a gente possa imaginar porque ela abre a condição o que estimula as pessoas a estudar é aquilo que muda a sua vida então se eu posso voltar a estudar independente do grau de educação que eu tenho onde foi que eu parei se eu posso voltar a estudar ter uma profissão poder com isso ter uma condição de melhorar minha renda isso é um estímulo sem limite muito grande tá certo? bom deixa eu falar aqui tia não mas eu vou ter que falar aqui e aí eu avalio que a gente precisa ter aqui mais algumas coisas nessa linha da educação que é pensar no mundo globalizado esse mundo digital uma nova língua além do do português tá certo? no mínimo tá certo? essa visão do empreendedor não formar só para ser empregado formar para ser também empreendedor e ter uma noção do estado da realidade do estado do habitat que a pessoa vive aí onde vem as outras coisas do semiárido etc na questão da saúde a gente já tratou com a equipe esse também tá bem mais desenhado porque há um já um estudo muito bem feito nosso e do e do ministério da saúde vai ser mais a descentralização de serviços que ainda tem muita concentração na capital tá certo? a ideia que Parnaíba Picos Teresina Floriano Bom Jesus sejam os centros de alta complexidade com mais um conjunto de polos de médio enfim e tem um desafio que é a questão da segurança tá certo? é uma área que normalmente nós do PT temos dificuldade com ela vamos ter que aprender muito com as experiências existentes no Brasil e no mundo é uma área que nós temos dificuldade de lidar com ela não não há grandes exemplos tá certo? Nelo aliás o melhor exemplo que a gente teve o melhor é que eu acho que não é só secretário nós temos outros estados com outros secretários onde não avançamos tá certo? nós não avançamos no Rio Grande do Sul não avançamos no Acre não avançamos em Brasília para dar um exemplo enfim então é algo que nós vamos ter que nos debruçar e aí eu acho que a fundação vai ter que nos ajudar muito é uma área acho que a Margarete Lida com esse tema aqui do mundo jurídico é algo que nós não encontramos mesmo aliás a melhor experiência do Partido dos Trabalhadores foi a do Piauí no nosso governo a gente tinha 16 homicídios por 100 mil e deixamos com próximo de 7 homicídios por 100 mil que foi o menor do Brasil em 2009 foi a melhor experiência do Brasil para a gente compreender com os problemas que a gente tem para a gente entender o tanto que é grave tá certo? e foi o secretário hein? bom e eu quero finalizar aqui dando algumas ideias que tem o doutor José e desde mais da economia eu creio que hoje nós temos a condição de dar um grande salto na economia tem várias experiências e vários estudos que o nosso governo apoiado pelo Lula lá atrás fez e que permite a gente agora dar saltos mais avançados exemplo foi em 2003 em 2004 a gente fez as experiências os estudos em relação a área da mineração e de gás e petróleo e de energias eólicas e de hidrelétricas enfim tudo isso hoje está pronto ou acontecendo então tem como acelerar de modo muito forte também foi no nosso governo que a gente fez em várias regiões experiências na área da agricultura irrigada e de outras inovações do algodão ou seja sair nos cerrados por exemplo da monocultura para uma cultura mais plural trabalhar além da soja do milho o algodão o eucalipto e um conjunto de outras atividades com grandes e com pequenos a experiência para um partido socialista e é uma experiência hoje que nós do Piauí aqui não temos noção dela ela hoje é estudo na universidade de Harvard ela é estudo aliás ela foi prêmio na época do que o nosso ministro do desenvolvimento não é que era o nome dele lá o professor que era lá do ministro do desenvolvimento estratégico Mangabeira Unger está certo ele coloca como uma das das grandes possibilidades do Brasil que é esse modelo da Casa Apis e da Coca Jupe teve descaminhos que gerou alguns problemas mas é o modelo da central de cooperativas esse modelo foi aperfeiçoado a partir de uma experiência nossa pelo Acre acho que eu estive lá conhecendo é algo que eu acho que vale a pena o Brasil conhecer estou trabalhando lá as cadeias produtivas do suíno do peixe da castanha e do frango está certo a gente trabalhou aqui com o caju e com o mel que é um modelo em que um pequeno pode ter chance no mundo globalizado como que um pequeno pode ter a oportunidade de vender o seu produto no grande mercado e partilhar das riquezas desse grande mercado está certo então eu acho que vale a pena a gente potencializar essa experiência repito já temos a experiência nossa e é possível aplicá-la em modelos mais avançados como esse que está lá do Acre enfim eu acho que um desafio é como fazer o estado crescer crescer nos 224 municípios nos 11 territórios e trazendo os pequenos com esse crescimento o que tem de fantástico é que nos 11 territórios nós temos no mínimo no mínimo seis arranjos produtivos de grande potencial de grande potencial ou seja ou é uma região Parnaíba é um polo de serviços turismo comércio comércio atacadista comércio varejista um polo de saúde que nós iniciamos e está se firmando um polo de educação que está se firmando mas é também produção de grãos é também produção e industrialização da Carnaúba que já era a única cadeia produtiva mais desenvolvida lá do pescado está certo da fruticultura ou seja tem um conjunto de cada região citei aqui o norte em cada região tem no mínimo seis grandes arranjos produtivos com grande impacto não só para a nossa economia mas para o Brasil e os levantamentos que a gente tem é possível aquela meta lá que a gente colocava em 2022 mais ousada do que a gente planejava nós saímos de um produto interno bruto de 7 bilhões nominal em 2002 para 30 bilhões no ano passado podemos ir para 70 ou 80 em 2022 está certo se tivermos como manter esse ritmo acelerado por exemplo gás e petróleo pode trazer 10, 15 bilhões para a nossa economia a área da mineração ela pode trazer 10 bilhões a área de energia pode trazer 10 bilhões enfim diversas áreas além daquilo que engloba os pequenos a produção principalmente a produção irrigada e isso coloca um desafio novo então eu quero aqui saudar o encontro mas colocado o desafio eu avalio que a população deseja a gente de volta mas isso que é bom para ganhar a eleição é também uma grande responsabilidade porque ele não quer ele quer a gente mas não quer a gente fazendo o que fizemos até 2010 ele quer que a gente faça algo muito maior do que foi capaz de fazer até agora então nós vamos ter que ser a inovação em relação inclusive ao que fizemos em relação ao que fizemos então esse é o desafio e está nas mãos de vocês e de um bocado de gente que vem nos ajudar a construir muito obrigado estava preocupada que eu esteja fazendo a palestra da outra José depois que eu interrompi aí foi que ele se empolgou bom, bom, vamos lá gente continuando assim primeiro eu queria fazer um registro aqui das presenças todo mundo aqui é importante mas tem alguém que representa o povo tem Rosário Bezerra cadê ela está ali nossa vereadora PT Paixão nosso vereador PT tem R. Silva que é presidente do PT PP vereador de Teresina que é isso menino? LVV 6993 está atrapalhando alguma coisa ali é ele então gente nós vamos passar também tem o Wilson cadê o Wilson? o PT PTB o Wilson o Wilson o BP o BP e prefeito prefeito doutor Francisco de São Francisco do Piauí prefeito do PT Wilson do prefeito de Caracol o que mais? o PRP do Diretório Municipal o PRP é Gide também Diretório Municipal então nós estamos aqui com alguns partidos parceiros todos foram convidados mas a gente sabe a dificuldade de sexta-feira de manhã para se chegar aqui então a gente vai passar para a Fátima que é da Fundação PC Abramo nossa senadora Fátima que vai fazer a abertura de verdade e aí depois a mesa a gente vai a Maria Xavier que vai coordenar a mesa que o Antônio Zé vai expor Bom, bom dia companheiros e companheiras é uma alegria muito grande para nós da Fundação da Diretoria da Fundação PC Abramo estarmos aqui no Piauí neste 23 de maio né num dia fresquinho para o Piauí choveu bastante ontem lá na minha terra que é Rondônia também está frio hoje está 25 graus é frio para a gente mas gente para a gente eu quero aqui cumprimentar a nossa mesa a companheira Regina presidente do PT e nossa futura senadora quero cumprimentar a deputada Margareth nossa companheira nessa jornada de lutas da eleição de 2014 os representantes aqui do PRP do PTB e cumprimentar muito especialmente carinhosamente o nosso companheiro senador Wellington e como disse a Margareth nosso próximo governador do estado do Piauí para nós uma alegria muito grande para mim especialmente porque o Wellington lá no Senado ele chega se identificando quando ele chegou lá em 2011 foi se identificando como índio né e para mim e para mim que sou uma uma lupadora na questão de raça que me identifico como negra e indígena já gostei de você para a gente é uma alegria muito grande quando alguém que consegue galgar um espaço como chegar ao Senado Federal com orgulho se diz indígena né então o Wellington por tudo que você já fez né mas principalmente porque você agrega ao que já fez essa luta de raça né a gente admira mais ainda então por isso a alegria é grande mas gente em nome da fundação Perseu Abramo eu quero agradecer ao PT do Piauí pela oportunidade que nos dá de promover esta atividade esta atividade é uma oficina que trata de uma série que nós estamos trabalhando a partir do plano de trabalho que nós elaboramos da nova direção que foi eleita em dezembro de 2012 para a diretoria da fundação Perseu Abramo que tem na pessoa do companheiro Márcio Pocchma o presidente e que nós definimos como eixo de trabalho desta desta gestão né três projetos que são o projeto petista de nação e de mundo o projeto petista de governo e o projeto petista de mobilização social e daí nós tiramos então vários subprojetos para atuarmos e contribuirmos com o Partido dos Trabalhadores afinal de contas nós somos uma fundação partidária com o objetivo de produzir conhecimento de difundir esse conhecimento mas não um conhecimento solto né um conhecimento que possa melhorar a vida do povo mas a partir daquilo que é produzido pelas nossas lutas no movimento social na direção partidária no parlamento no exercício dos governos e dentro deste projeto petista de governo nós delimitamos duas grandes ações uma é o projeto o projeto para o Brasil onde nós desenhamos 20 nós elencamos 22 temas que consideramos desafios para o Brasil e analisamos chamamos né convidamos a academia brasileira fizemos parcerias com cerca de 400 400 pessoas membros da academia brasileira para que nós estudássemos estes temas e a segunda ação dentro desse projeto que é o projeto petista de governo é o estudo sobre os estados brasileiros e nós infelizmente não conseguimos fazer os 27 estudos três estados nós tivemos problemas que são Maranhão Amazonas e Roraima infelizmente para mim que sou Amazônia e da apaixonada os três estados são da Amazônia legal mas nós estamos hoje com cerca de 24 estudos em andamento e para para também contribuir com o projeto de mobilização social nós estamos desenvolvendo a série o que saber que é uma uma série parecida com aqueles livrinhos de bolsos que a gente usou muito na década de 80 que era da série o que é primeiro passos o que é e a ideia que nós estamos trabalhando na série o que saber é trazer os temas contemporâneos os temas da conjuntura e para isso nós já temos duas edições uma sobre estado laico e outra sobre novas famílias certo que são temas atuais e que precisam ser difundidos também dentro da nossa militância como um processo de formação política bom toda essa produção do ano de 2013 nós estamos devolvendo a sociedade devolvendo ao partido dos trabalhadores através de duas ações que é o fórum pensando ideias para o Brasil certo que nós estamos fazendo em sete regiões do país hoje está acontecendo em Belo Horizonte eu vim de Belo Horizonte para cá né mas lá está reunindo a região sudeste certo e o último acontecerá dia 6 e 7 de junho em no distrito federal certo que reunirá a região centro-oeste e junto aos fóruns nós estamos realizando as oficinas para devolver ao estado o estudo que nós promovemos durante o ano de 2013 o estudo pode não ser completo mas ele tem o objetivo de fazer um levantamento um diagnóstico né trazendo dados trazendo os desafios os problemas né que cada unidade da federação tem a partir a partir da constatação que nós temos de que o Brasil nos anos 90 como consequência das políticas neoliberais desenvolvida neste país tivemos muitos problemas quer dizer a consequência dessas políticas foi uma série de problemas para os estados aqui no Piauí nós tivemos a problema com a empresa de energia elétrica Cepisa não é como lá no meu estado ela foi preparada para ser privatizada não conseguiram federalizaram mas como a Cepisa tem outras empresas que foram privatizadas causando enorme prejuízo para o povo brasileiro né além disso nós tivemos uma centralização do poder em Brasília centralizando também recursos e a partir da eleição do presidente Lula no ano de 2002 nós tivemos um resgate daquilo que é previsto na Constituição Federal que é o Pacto Federativo com o fortalecimento dos municípios mas o ente-estado e aí o meu companheiro Wellington que foi governador durante o governo do presidente Lula pode falar muito bem do que significa o achatamento entre a União e o município que vivem os estados brasileiros então esse é o nosso desafio estudar a situação de cada um dos estados para que a gente possa trazer à tona uma nova discussão sobre o Pacto Federativo sobre o Pacto Federativo e discutir o novo federalismo brasileiro de modo a fortalecer a contribuir com o nosso governo federal que eu tenho certeza esse projeto que tem sido transformador da sociedade brasileira será reeleito na eleição de 2014 e poderá continuar o fortalecimento dos estados e municípios iniciado lá em 2003 com o governo do presidente Lula então é para isso que nós estamos aqui para mostrar para vocês o que foi o resultado do estudo feito pelo companheiro Antônio José a quem nós agradecemos muito a gente sabe das do tempo limitado que hoje tem o Antônio José estudando também né não para nunca de estudar mas ele se dispôs atendeu o nosso convite e hoje tem aqui uma verdadeira pérola né diferente de 2000 2000 e quando foi que a gente ganhou a eleição aqui 2002 naquele momento Antônio José a gente não tinha um estudo tão aprofundado para poder contribuir na elaboração do programa de governo hoje com todos esses desafios aqui colocados pelo companheiro Wellington a Fundação Perseu Abramo traz como contribuição para o Estado do Piauí para a elaboração do programa de governo o estudo feito por alguém do Piauí que conhece o Piauí que foi gestor do Piauí e que estuda o Piauí e eu quero parabenizar Regina o PT do Piauí pelo vídeo apresentado aqui e parabenizar você como também compositor e presidente do PT isso mostra que nós na nossa diversidade cultural nós temos também a capacidade de produzir coisas belas não é só no centro-sul do país que se produz então a Fundação Perseu Abramo com essa atividade ela está atendendo também a uma demanda da nossa militância que é aproximar a fundação do partido nos estados aproximar da sociedade reaproximar também a academia do partido dos trabalhadores eu queria dizer para vocês que a nossa dinâmica aqui se dará em duas mesas agora de manhã nós temos a apresentação do estudo do Antônio José e à tarde nós teremos uma apresentação de uma experiência metodológica de elaboração de programa de governo que está sendo desenvolvida no estado de São Paulo pelo consultor Marcos Rogério e a apresentação também do Chico Antônio com relação ao programa de governo a elaboração do programa de governo do Piauí à luz do estudo que está sendo feito pelo Antônio José nós estamos gravando esta atividade ela estará depois não é Daniel no portal da Fundação Perseu Abramo que vocês poderão assistir através do endereço www.fpabramo.org.br e a gente conta aqui também com a presença do companheiro Daniel que é responsável pela comunicação da Fundação Perseu Abramo e do Serginho que é nosso colaborador também na área de comunicação então bom dia eu espero que vocês aproveitem muito e que a gente possa daqui a um ano está comemorando como resultado deste momento a aplicação do programa de governo que está em discussão hoje no melhor plano de governo que a gente já vai ter para o estado do Piauí obrigada então bom dia eu já vou me sentar não vou falar em pé assim porque nós não vamos demorar mais muito tempo aqui graças a Deus a nossa senadora já apresentou um pouco o que o doutor José vai estar repassando aqui e a pessoa do doutor José dispensa apresentação para o público que está então considerando a nossa hora então queria convidá-la aqui para retornar à mesa iniciar então a apresentação e para bem aproveitar aqui também que a nossa senadora já tem mas também para parabenizar a Regina por ter indicado o professor José para fazer esse estudo eu acho que ganhou com isso o PT ganhou com isso o Piauí com certeza eu já tive a oportunidade já conheço uma parte desse material é um material que vale a pena e sem dúvida nenhuma dá um retrato não só da situação de hoje mas ele faz uma análise das perspectivas até onde podemos chegar então vamos repassar aqui então para o nosso guru que gosta de ser tem uma situação é o nosso filósofo sociólogo ou sociólogo filósofo? ah, diz que agora é estudante viu? então gente aí o professor José vai ter uma hora para fazer a sua apresentação e após a apresentação a gente tem mais aí uma hora para trocar aqui algumas experiências bom pessoal boa noite bom dia não podia ir para a próxima bom dia para todos e para todas é uma alegria estar aqui hoje conversando com vocês não só os companheiros do Partido dos Trabalhadores mas outras lideranças e militantes de outros partidos que estamos juntos aí nessa caminhada quero saudar a nossa presidente da mesa que é a Maria a nossa presidente que saiu da mesa a Fasco que continuou na mesa o senador o do governador que também saiu e a Margarete que teve que sair Margarete entre várias qualidades que ela tem uma é ter sido minha aluna sei que ela aprendeu muita coisa comigo não foi tudo de bom que ela sabe não mas um bocado de coisa boa que ela sabe ela aprendeu e foi comigo eu gosto muito dela nós nos gostamos muito bom eu quero retomar uma ideia que o Héctor falou no começo da importância da linha que a Fundação Pessoa Abramo está assumindo quero aqui dizer que eu estou simpático a essa nova linha que você está à frente aí com o Márcio Póstomo porque de fato a nossa Fundação tinha virado muito uma editora e eu acho que o Márcio tem uma capacidade muito grande que já demonstrou no ITER de promoção de estudos de debates de promoção de seminários e eu acho que esse projeto vai fazer muito bem ao PT é claro que a gente tem que entender o que significa isso no ano de eleição no ano de eleição a gente é muito pragmático quer? é pedir voto aí as teorias mas eu queria chamar a atenção justamente para isso essa eleição nós estamos vendo não vai ser fácil justamente porque nós temos aquele desafio a grande maioria da população quer mudança mas admite que essa mudança pode ser com a Dilma mas se a Dilma não foi capaz nós não fomos capaz de dizer qual a mudança que nós vamos fazer aí vai mudar a Dilma e não a mudança com a Dilma então eu acho que esse desafio é um desafio que nos deve levar a pensar um pouco sobre como dizer com muita clareza para a população qual o salto qualitativo que nós vamos dar até porque os tucanos tem uma elite intelectual muito competente e que o Fernando Henrique Cardoso tem mobilizado e tem produzido muita coisa ainda bem que eles estão sendo sinceros estão cantando o que eles estão dizendo é uma música para o capital e é um grito contra o povo então acho que isso está ficando bem claro e nós precisamos ter a capacidade de dizer isso lá o Eduardo Campos é uma pessoa que tem também as suas ideias muito boas a Marina mas no momento ainda está tendo dificuldade deles elaborarem porque os elaboradores estão mais lá na na rede aqueles muitos foram inclusive do PT e que não são os donos do discurso da candidatura então lá cria algum problema mas de qualquer maneira esse é um desafio e eu espero que a gente seja capaz de fazer isso a curtíssimo prazo e a fundação vai desenvolver trabalhos mais de longo prazo a de médio prazo porque a longo prazo todos estaremos mortos como diria dizia o Keynes a a a Regina que era agradecer de ter indicado a gente queria fazer um trabalho com a equipe maior mas terminou sendo com base em conversas informais aí com o Lima com o Sérgio Gonçalves e e muita pesquisa no computador e nos livros bom a orientação esse trabalho como a Fátima falou ele foi feito nos 27 estados terminou em 24 estados e a gente teve duas reuniões em Brasília uma no lançamento da ideia de acertar os ponteiros de qual tipo do estudo e outra para ver como é que estava o progresso e tivemos depois um fórum lá em São Paulo onde foi a primeira apresentação do que cada estado já tinha feito além daqueles grupos temáticos também foi muito rico a orientação é que a gente fizesse mais não é uma interpretação individual não é um estudo de um intelectual fazendo a sua interpretação da realidade como ele faz um artigo acadêmico como ele faz um livro da iniciativa dele foi recomendado que tivesse muito dados então não se preocupe não tem 70 tabelas eu só vou apresentar 68 então foi uma recomendação que a gente tivesse muita informação não pudendo é claro não tinha condição tanto pela competência de quem estava fazendo o estudo de formação de fazer aprofundamento de todos esses aspectos mas se optou por dar uma visão de conjunto mesmo sem o aprofundamento de coisas específicas também houve uma recomendação de que a gente não fizesse um estudo chapa branca sobretudo tendo como considerando a ação do governo federal que a gente mostrasse com os dados que nós todos sabemos disso com base nos dados dá pra gente mostrar os avanços mas não é um estudo de divulgação de propaganda político-partidário e também do ponto de vista do programa de governo ele o estudo não é voltado diretamente para o programa de governo ele é um subsídio que pode ser assimilado pode ser acolhido em algumas coisas pelo programa de governo vai sair o livro espero que dentro de uns 30 dias de forma que vocês vão poder ver muitas coisas aqui eu tive muita dificuldade Fátima de preparar a exposição aqui uma dificuldade metodológica de o que selecionar e uma dificuldade material mesmo de tempo eu gastei umas 8 a 10 horas e não consegui fazer o powerpoint de forma que nós vamos começar com o powerpoint e depois nós passamos para o wordpoint que é só é uma criação minha a gente usa o word aqui temos aqui um grande assessor nós vamos começar com com o powerpoint algumas coisas eu vou detalhar mais outras coisas eu vou só fazer referência quando o livro sair vocês podem eu também posso mandar o texto para certo só enquanto conclui aqui só registrar a presença de dois companheiros aqui dos sindicatos comerciários e do PT da Paraíba estão aqui o Gil e o João de Deus certo bom nós sim a orientação também era o seguinte a referência era 2000 2000 até o ano passado 2013 mas as vezes os dados comparativos são mais comparativos no IBGE 2000 2010 outras vezes queria enfatizar mais os anos do PT 2002 de forma que tem coisa que é mais comparação 2010 2000 2010 tem coisa que já vem até 2013 tem coisa que começa em 2003 com a experiência do governo estadual governo federal mas a referência a década mas a gente teve uma preocupação de usar o dado mais recente e vocês sabem que todo mundo que vai essa pesquisa também as vezes a gente tem uma defasagem muito grande nos dados já elaborados e divulgados você pega o censo agropecuário hoje no censo foi em 2006 quer dizer vai ter outro em 2016 e como a gente as vezes tem cuidado para ter certo dizer onde tirou o dado as vezes a gente usa um dado meio defasado eu achei que essa expressão avanços na inclusão social e desafios na integração econômica sintetizava a mensagem que a gente quer passar não resta dúvida nós vamos ver o dado houve um grande avanço nos últimos 12 anos no Piauí 10 anos principalmente na inclusão social na melhoria de renda na distribuição de renda mas nós continuamos tendo alguns desafios muito grandes na produção na questão econômica na produção da riqueza eu vou passar rapidamente o perfil da população que foi pedido que a gente começasse com essa análise demográfica primeira coisa nós seremos menos a participação do Piauí na população brasileira está diminuindo em 2010 foi 1,6% e ela está projetada pelo próprio IBGE para 2020 1,53% e 2030% 1,40% aí para nos conformar eu botei ali que o importante é viver faltou um R melhor nós seremos menos não tem a ver evidentemente tem uma coisa interessante não tem a ver com um grande surto de migração embora o nosso saldo migratório ainda seja negativo em 10 anos 140 mil pessoas saíram e 88 mil pessoas entraram mas a novidade é aquela primeira ali a taxa de natalidade pela primeira vez a taxa de natalidade do Piauí foi menor do que a do Brasil cada mil habitantes nasceram 14,28 no Piauí e 14,4 no Brasil a área era 17 a 15 antes quer dizer nós estamos as nossas mulheres estão tem menino e isso somando a migração com a natalidade nós temos um crescimento menor do que o do Brasil crescimento a taxa anual demográfica na década 0,92 o Piauí é 1,17 e são 3% os migrantes que moram no no Piauí com relação a gênero não tem muito o que comentar eu só fiz essa observação não tem aquele negócio que só está tendo viúva e menino no Nordeste é mentira a nossa divisão entre homens e mulheres é a mesmíssima do Brasil 49% de homens e 51% de mulheres é claro tem algumas situações de comunidade do interior onde tem isso mas não é um fenômeno que afete o Estado a sociedade piauiense é uma sociedade de pardos 64% no Piauí 43% no Brasil nós temos mais negros ou mais pretos do que no Brasil estou usando ali a linguagem do IBGE e a Fundação Palmares já certificou 56 comunidades quilombolas no INCRA tem 50 processos andando o movimento dos quilombolas acha que tem 175 comunidades no Piauí como o extermínio foi muito grande dos indígenas só sobrou o Hélito de Rossi tem tem 2045 2045 indígenas no Piauí agora o interesse não tem nenhuma comunidade indígena reconhecida como tem quilombola a única que reivindica é um grupo de piripiri tem auto-reconecidas queimada nova não o de piripiri eles moram na cidade estão brigando inclusive para ter terra essa informação que eu coletei junto a eles não bom vamos fazer umas alterações nessa e teve um dado muito importante neste nesse censo que é a questão das pessoas com deficiência porque dizia o seguinte tem 28% de pessoas com deficiência eu estava no meio quem está de óculos aqui todo mundo estava no meio o IBGE agora fez uma divisão entre quem tem deficiência grave deficiência média e deficiência leve se a gente considera ali na deficiência grave que não consegue enxergar não consegue ouvir não consegue ter movimento são apenas 0,78% não chega a 1% da população no Piauí no Brasil é 0,8% a média já sobe para 7,8% no Piauí agora se você bota com alguma dificuldade eu faz tempo que estou aqui em alguma dificuldade visual agora entrei ali nos 37.449 em alguma dificuldade auditiva outra coisa importante também aqui é que nós acompanhamos a estrutura etária do Brasil no Brasil nós estamos vamos viver nos próximos 10, 20 anos uma coisa que se chama de situação de bônus demográfico nós vamos ter mais gente na idade de 15 de 20 a 39 anos do que dos mais velhos e olha nós não estamos botando 60 anos nós estamos botando 50 anos de 20 a 50 anos são 45% no Piauí em 2000 mais chegou a 53 em 2010 então a grande maioria da população do Piauí tem entre 20 e 59 anos significa que tem mais gente teoricamente com em? eu estou a onde? a gente tem 40 a 60 a 60 eu estou a onde? a 60 a 60 não é porque eu tinha feito mais detalhado e resumir é essa bem aí 45 é de 0 a 19 anos e esse 8% é até 60 anos não então corrija de fato 53% é até 60 anos porque aqui que está faltando o número tem 188 mil e 264 são as pessoas até 59 anos até 64 anos melhor dizer bom e os piauíenses vivem em pequenas cidades se no Brasil já é a população urbana de 15% no piauí a população rural é de 15% em 2010 de 18 baixou para 15 a nossa ainda era em 2010 34% agora um fenômeno muito característico do piauí é isso os piauíenses vivem em pequenas cidades Terezinha faz até que luta para ter um milhão de habitantes pelo IBGE só tem 800 e poucos mil em 2010 Parnaíba teve 140 e poucos mil em 2010 agora oficialmente o IBGE já atualizou para mais de 150 mil tem 3 municípios com mais de 50 mil que é Picos Floriano e Piripiri e tem 3 municípios com mais de 40 mil que é Pedro II Barra e a minha querida Campo Maior aliás são 4 Campo Maior União e Pedro II e Barras são 4 ali mas o importante é isso aqui pessoal 24% dos municípios tem menos de 10 mil habitantes 35% com mais de 5 mil e 37% tem menos de 5 mil se a gente soma ali 35 com 37 72% dos municípios tem menos tem menos de 10 mil habitantes isso coloca a importância da questão dos arranjos dos territórios e dos arranjos para se trabalhar no Piauí é uma coisa muito importante e também nós ainda temos uma população muito dispersa 62% dos municípios com menos de 10 mil habitantes tem 72% da população não há uma concentração como lá no norte que a capital às vezes tem 30 35% não é Cleide sim o ano agora vamos lá nós aqui sim diga 62% dos municípios tem 72 população 62% dos municípios tem 72% da população agora aí nós somos 62% com menos de 10 mil você pega por exemplo aí sobra porque na realidade você tem 25% em em Teresina eu acho que talvez seja total viu ali não é comendo de 10 mil não é somando Teresina em 62% eu vou depois checar eu também cortei algumas coisas da interpretação pode ter cortado truncado agora é o word point agora agora nós vamos falar um pouco rapidamente da parte social porque eu quero concentrar aqui o debate mais sobre a parte econômica que eu acho que é o desafio maior vamos ver aqui se consegue enquadrar o texto é esse aí não é o dois social é o outro lá pra começo contra o Homer e não não pode ser assim não porque deixa a página inteira porque eu regulo melhor pra não cortar a esposa no meio quando bota assim ela fica rígida não pode mudar de uma página pra outra deixa o ouro normal e pode reduzir ou não pode bom pessoal vamos tentar aqui não prejudicar muito é o seguinte a parte da inclusão social que é aquela primeira parte do estudo os avanços na inclusão social nós selecionamos seis indicadores e esses seis indicadores mostram o avanço na melhoria da situação social que são os resultados chamados o PIB do Piauí quadruplicou nesses dez anos o PIB do Piauí multiplicou por quatro saiu de seis bilhões para vinte e quatro bilhões de coisas são valores correntes depois a taxa esse aqui é o que é o importante a taxa média anual de crescimento do PIB no estado foi maior do que a do Brasil nós temos aí ano a ano é dado das contas nacionales do IBGE só teve aí dois anos que o Piauí cresceu menos que foi 2007 e 2010 nos outros anos o Piauí cresceu mais do que o o estado do que o Brasil a mesma coisa também da rede per capita o chamado PIB per capita como é? aí o PIB per capita eu coloquei do último dado que era de 80 de 2001 e 11 mas é essa aqui que é a primeira coisa para a gente ver é um estudo antigo 1940 quando ainda tinha muita produção de babassu e de carnaúba exportação a nossa renda per capita era 43% da renda nacional e foi crescendo com o colapso do carnaúba e do babassu na década de 50 a participação nossa na renda nacional e a industrialização do restante do Brasil a participação nossa caiu para o nível mais baixo em 2010 por esse estudo aí é 33% mas de fato no outro estudo é mais tem muito também disso viu? aqui é a melhoria da da renda per capita você tem a renda per capita do Piauí a renda per capita do Brasil em 2006 era 33% em 2011 é 36% se a gente crescer uma vez e meia do que o Brasil cresce nós não estamos crescendo na década é 1,8% do que o Brasil cresce é mais o Brasil se o Brasil cresce o crescimento do Brasil igual a 1 nossa é 1,8 nós vamos levar 33 anos para igualar o Brasil agora no governo do Edo nós vamos dar uma de Uruçui no crescimento não no tratamento da cidade tem no tratamento do estado Uruçui em de 97 a 2010 em 13 anos passou de 35% para 103% da renda nacional a renda de Uruçui por causa da soja hoje é maior do que a renda per capita nacional então significa que a gente não precisa esperar entre 3 anos nós podemos fazer isso em 10 anos desde que a gente use bem o dinheiro para cuidar do estado porque lá em Uruçui não estão usando bem o dinheiro para cuidar da cidade outra coisa que é importante também que é positivo é o chamado índice de higiene o índice de higiene é o seguinte quanto mais próximo de 1 mais desigualdade social existe quanto mais longe de 1 mais igualdade existe menos desigualdade eu só quero dizer que depois vocês com o livro vão ver isso com calma poder parar sim o Piauí está crescendo a desigualdade está reduzindo mais do que rapidamente que é do Brasil a redução da pobreza esse gráfico de cima é a pobreza em geral que é aquelas pessoas que tem menos de 140 reais per capita a renda dele mensal se eu distribuir todo mundo da casa dá menos de 140 a outra é o dia 70 nós saímos de 52% para 24% e saímos de 26% da pobreza absoluta hoje tem uma pobreza ou miséria para hoje como é? 28 não 2003 era 28 2003 era 28 você vê que de 2001 até 2008 foi aumentando a pobreza a miséria a pobreza começou realmente a cair a partir de 2003 esse é o dado que é a marca registrada que os tucanos tem que engolir e que o mundo todo reconhece você pode fazer toda e qualquer crítica ao governo do BT mas esse é um fato que marcou historicamente aí a conclusão é a melhoria do IDH do índice de desenvolvimento humano que o total ali do Piauí era muito baixo o total que depois tem renda e passou para médio e o Brasil passou de 0,43 para 0 aqui o o IDH é o contrato do índice de higiene isso que queria confirmar na cabeça da gente quanto mais próximo de um mais melhor é a condição de vida da população quanto mais longe de um pior é o contrato do índice de higiene então também esses indicadores são os indicadores que sociólogos e economistas e administradores usam aí para medir a evolução das coisas então isso aí a gente pode falar com segurança que houve uma melhoria no Brasil e no Piauí a melhoria foi maior do que no Brasil isso não é invenção nossa isso é o dado aí que mas olha tem que dizer isso mas esse ano não pode dizer só isso viu vamos ver o que a gente tem que dizer mais agora o que nós procuramos aqui também foi mostrar como que o modelo funcionou é aqui é do crescimento com inclusão nós vamos ver que teve quatro mecanismos transferência de renda salário mínimo crédito e descentralização de serviços e investimentos esse é um modelo conscientemente adotado e nós procuramos aqui documentar cada uma dessas ações a transferência de renda teve a Bolsa Família que foi nesse sentido mais significativo nós saímos de 150 mil famílias em 2003 para 449 em 2013 no site do Ministério do Trabalho do Ministério do MDS só tinha até 2011 e a Janaína só me conseguiu em 2013 não conseguiu em 2012 para mim é por isso que está ali agora o que é importante são 900 milhões de reais por ano isso em 2013 dá quase um bilhão isso significa se nós temos aí 27 27 bilhões o PIB ele dá 3% quando no Brasil é 0,5% o peso da Bolsa Família no Brasil é 0,5% no Piauí é 3% depois outro também é o BPC benefício de prestação continuada que são 380 1,2% do PIB estadual segundo o IPER no Brasil é 0,6% agora o grande transferência de renda no Piauí é a aposentadoria nós temos 445 mil pessoas que recebem benefício e a arrecadação é 8 isso aqui é a arrecadação de 2010 a arrecadação 892 milhões e os pagamentos somam 3 bilhões e 300 milhões então nós temos um superávit aí de 2,4 bilhões que representa 10% do PIB do Piauí então os mecanismos transferência de renda por que que esse mecanismo é porque desde a constituição a aposentadoria é garantida no mínimo salário mínimo e segundo porque nós temos mais ou menos a metade dos 440 mil que são trabalhadores rurais que recebem aí o salário mínimo nós vamos passar mas ele é claro só tem um dado aqui que eu eu acho que não é que boa parte desses 38% que ganham um salário mínimo são pessoas não economicamente ativas são justamente as pessoas aposentadas rurais são as pessoas então o salário mínimo em geral os empregados estão ganhando um pouco acima do salário mínimo nós temos uma parcela ainda muito grande de pessoas ali que aqui é os dois anos né os dois períodos que ganham menos do do que o salário mínimo ainda temos uma um ah tá aqui é isso que eu tava procurando os economicamente ativos não economicamente ativos eu como eu entendo aqui da coisa the world point é é olha as pessoas que ganham o salário mínimo conhece esse cinza aí 225 mil são economicamente não ativos então o salário mínimo nós não tem a ver com o peso que ele tem aí no Brasil que é a questão do rendimento do trabalho no nosso caso o aumento do salário mínimo é importante por causa do rendimento do trabalho mas por causa também da aposentadoria e dos benefícios que são vinculados ao salário mínimo o crédito eu não vou nem falar o meu genro é trabalho com programação e foi ele que fez aquele negócio que a Fátima lá pediu de botar as tabelas no Excel botar não sei o que em GPG não sei lá aqueles negócios todos e ele quando viu essa tabela me perguntou se não tava errada aí eu disse tá não isso é coisa do Lula pra você ter uma ideia aqui são os empréstimos totais do Banco do Nordeste no Piauí o crescimento do valor emprestado foi 1.585% em 10 anos isso significa praticamente dobrar a cada ano 1.585% e o número de pessoas beneficiadas cresceu aliás aqui eu coloquei por conselho do Sérgio Miranda só neste até 2009 porque em 2010 há uma distorção porque tem um empréstimo grande aí que distorce um pouco mas se você pega até 2009 você vê ali 90% do crédito de longo prazo das pessoas o crédito de curto prazo 529% mais pessoas recebendo e do o total que é esse de baixo que é o que nos interessa aqui o número de pessoas beneficiadas por créditos totais todos os tipos de crédito do BNB no Piauí não é geral não é cresceu 418% dois anos e o valor então além mesmo tendo crescido o número de pessoas beneficiadas cresceu o valor de empréstimo por pessoa então aí tá aí depois tem do Pronaf tem do Agro Amigo tem do Crédio Amigo e tem aí o Microempreendedor Individual e tem um programa mais recente do BNB que chama Micro e Pequena Empresa MPL então foi o dado aí a gente não usou o Banco do Brasil não usou a Caixa como a gente tem facilidade mais de acesso ao BNB e como o BNB é que foi o principal instrumento de crédito mas de popularização de crédito no Nordeste nós achamos que aí não é o estudo completo sobre crédito é a ilustração de um setor onde o crédito foi decisivo a gente fosse usar cartão de crédito aí vocês todos apareciam aqui no BNB como vocês são classe média não aparece da Caixa Econômica também né bom aí depois a desconcentração do serviço público também nós só pegamos um exemplo da Federal e do IPE que eram o tanto de cursos que cresceu a expansão para Bom Jesus e para Floreando onde não tinha curso superior da Federal e de 2 para 16 hoje funcionando do Instituto Federal onde inclusive a Maria Xavier vai trabalhar está fazendo o concurso viu da Maria aqui também para ser um estudo mais completo precisaria ver a descentralização que houve na construção no Minha Casa Minha Vida e uma série de outras coisas que mostram a descentralização tinha que comparar como era antes que era muito concentrado na capital e nas grandes cidades e houve uma desconcentração muito grande eu usei aqui esses dois casos apenas para ilustrar mas realmente um estudo mais completo precisaria pegar os vários outros instrumentos diga o microempreendedor individual falando do microempreendedor do PNP e ele informava que 30% eram pessoas com poucos com ativistas certo do microempreendedor individual certo essa parte aqui pessoal nós vamos passar quem o aquele que depois foi para o conselho de desenvolvimento então aqueles mecanismos ali foi o que nós tentamos documentar o modelo de como que isso funcionou aqui evidentemente alguns dados precisariam não tínhamos condição nem competência para fazer todo o conjunto das informações essa parte aqui nós vamos ver muito rapidamente é a questão do bem-estar social e políticas públicas que a gente é importante a gente fazer essa diferença entre transferência de renda que é compensação e aquilo que é uma política de estado que é um mecanismo mais permanente que é de transferência de renda mas é sobretudo de reconhecimento de direitos sociais não é uma coisa compensatória é uma coisa que é civilizatória e isso é uma das marcas do nosso governo também e que é uma das brigas muito grandes que é uma das brigas no mundo todo hoje contra o estado do bem-estar social então essas políticas aqui eu quero só destacar tem muita informação eu quero só destacar alguns pontos primeiro o Edo até se referiu a isso em termos de atendimento dos alunos das pessoas jovens e adolescentes o Piauí está igual ou melhor do que o Brasil de criança de 0 a 3 anos em creche nós atendemos 20% 20,2% do Brasil 20,8% em criança de 4 e 5 anos nós atendemos já mais gente na pré escola do que a média do Brasil e isso aí é do censo demográfico 2010 no ensino fundamental nós atendemos praticamente a mesma coisa e de 15 esse é que é um dado interessante de 15 a 17 anos tem mais gente estudando no Piauí não significa que estejam no ensino médio não porque estão estudando porque muitos dessas pessoas então é um comentário geral que isso aqui você vê em saúde você vê em educação aquilo que é universalização atendimento nós vamos muito bem obrigado a mortalidade infantil está reduzindo a longevidade está aumentando a cobertura vacinal é praticamente 100% aqui o atendimento é muito grande agora quando chega no IDEB embora melhorando o nosso IDEB é mais massa e quando chega na área de saúde a política ambulatorial é um desastre ainda não conseguimos quer dizer então agora nós não temos tido a capacidade porque a imprensa também não ajuda eles mostram só o lado ambulatorial que é aquilo que é mais visível dá para filmar todo dia os hospitais e os centros de saúde mas não destacam esses outros lados de saúde pública que assim como Bolsa Família são reconhecidos no mundo todo como políticas públicas de atendimento universalizado da educação políticas públicas boas na área de saúde o SUS é uma coisa de vanguarda então o SUS também privilegia essa questão da saúde pública e não só na saúde curativa agora eu quero chamar a atenção aqui Guarador para um problema que eu não sei se nós vamos ter força para mexer nele o analfabetismo tem uma coisa boa que vocês podem ver aí tem se você pega o pessoal mais novo o número de analfabetos está baixando consideravelmente de 15 a 19 anos 4% de 20 a 29 9% de 30 a 39 19% de 40 a 49 26% quando você coloca quer dizer 2 pessoas quantos são analfabetos aqui é o percentual de analfabetos em cada faixa etária quando você pega de 60 anos mais é 55% analfabetos esse ano aí é o censo demográfico de 2000 quando o Piauí era 23% hoje já há uma estimativa que seja então de 18% como é era 55% eu defendo uma uma proposta que no PT não é muito aceita eu acho que a gente deve as aulas de alfabetização estão abertas para quem quiser vir até para Dom Terezinha dos 100 anos Dom Terezinha lá que já morreu nossa mas eu acho que a gente deveria fazer uma política focada até 50 anos porque é é é um pessoal que ainda está economicamente ativo e tudo eu defendo uma política da palavra que se usa aí busca ativa da gente ir atrás desse povo não aqui é a taxa do Brasil do Piauí quer dizer se você pega todas as pessoas de mais de 15 anos no Piauí são analfabetos 529 o que significa essa aqui é a soma essa aqui é a soma mas isso aqui não é a soma isso aqui é B sobre B sobre A é o percentual independente de idade esses 23% não é a soma ali não ali é o percentual em cada faixa etária e aqui é o percentual independente de idade sim agora esse aqui é o problema que mais me preocupa hoje em educação no Brasil e no Piauí não é só no Piauí não é no Brasil todo é o que eu chamo a grande dívida histórica é o nível de instrução no analfabetismo é o nível de instrução das pessoas com mais de 15 anos ali estão os analfabetos que no percentual aqui baixou de 23% para 22,9% ajuste aí dos números mas nós temos 34% das pessoas no Piauí que só tem que só tem um ensino fundamental mais de 15 anos nós temos nós temos 17% só que tem fundamental incompleto ou ou médio fundamental completo ou médio incompleto 19% tem médio completo ou superior ou incompleto e 5% tem superior ou completo resumindo aí o dado pessoal 74% dos piauienses não completaram a educação básica essa quer dizer é 1 milhão se você se você tira os 500 mil lá que são analfabetos sobra 1 milhão e 200 mil para o cargo mais importante no próximo governo do Evo mais importante do que o Secretário da Educação é o diretor da educação de jovens e adultos porque essa aqui essa aqui é a clientela da educação de jovens e adultos e que nós temos apanhado muito no Brasil todo nós não estamos conseguindo diga lá no Instituto Federal nós temos inúmeras comas do EJA em comércio então nós temos o médico integrado ao técnico então são pessoas que já estão com uma certa idade de 40, 50, 60 anos ou mais e que estão fazendo o ensino médio ao mesmo tempo integrado ao técnico em comércio porque muitos tem trabalho eu acho que é o grande desafio fazer o Fronatec e o EJA é, 500 a gente chamava e que não é fácil eu queria até conhecer depois lá porque é o seguinte para você fazer uma série na educação de jovens e adultos você vai ser frequentar 400 horas de aula equivale a uma série ao quinto ano ao sexto ano e os cursos profissionalizantes em geral são 200 horas então você termina o profissionalizante e aí ninguém vem mais para terminar o que seria a escolaridade de completar o quinto ano de completar o sexto ano é um desafio muito grande bom o restante aqui pessoal eu acho que a gente pode passar o Fundeb etc eu queria só destacar aqui uma coisa lá cadê a senhora a perna está aí? estou sim esse aqui é uma homenagem a mim bom eu posso dividir um pouquinho com a Maria e o Zé Barros mas é a grande melhoria pessoal que eu acho que deve ser uma bandeira da gente falar com todas as letras com clareza para a população essa questão da educação de teto integral que não é esse arranjo que estão fazendo aí do mais educação eu acho que é o futuro integral e o MEC não está fazendo viu Fátima primeiro o IDEB o Fundeb de primeira a quarta série urbano vale um que é dois mil e pouco hoje você pode crescer até 1.3 eu defendo que mude a lei e você possa crescer até 1.5 e para a escola profissional e para a escola de tempo integral você pague por cada aluno no Fundeb uma vez e meia o que você paga para o aluno de primeira a quarto ano urbano a prioridade do MEC que o Adalberto me perdoe é construção de escola na zona rural meu Deus do céu a prioridade tem que ser ampliação de escola na zona urbana com biblioteca com refeitório com quadro para poder fazer uma educação de tempo integral de qualidade então se você pega uma série de coisas a política do MEC está o MEC só tem quadro e refeitório em escola de 12 salas as escolas de 6 salas que nós recebemos muito aqui não tem não vem com a quadra não vem com o refeitório é quando podia aproveitar a escola nova para já prepará-la para a escola de tempo integral mas a beleza que é essa aqui o pessoal que em 2005 2007 teve 2,3% de em 2009 quando começou o tempo integral já subiu para 4,8% e assim todos aumentaram aí e o campeão está aqui embaixo que é o Raul de Baixo que subiu para 6,9% é uma das maiores notas de IBEB do Brasil de escola pública passa passa inclusive da média das escolas aqui a saúde eu acho que eu queria só para a gente passar para a economia fazer aqui esse dado que é muito interessante na parte de cultura nós pegamos duas informações os equipamentos culturais que é a fonte dos municípios tem biblioteca tem teatro no Piauí e no Brasil e o outro dado desta publicação do ministério é o chamado protagonismo cultural é orquestra bandas grupos teatrais grupos folclóricos a nossa atividade para a cultura popular é mais ampla do que a do Brasil viu só nós temos 49% dos municípios do Piauí isso em 2009 que tem valorização ação efetiva de grupos folclóricos de manifestações populares de dança no Brasil é 47% nas outras nós apanhamos feio se você pega em banda apanhamos menos mas se você pega em grupos teatrais nós apanhamos mais corais nós apanhamos mais a nossa defasagem em relação ao Brasil é maior e bom depois aqui tem acesso a televisão vamos passar para a parte econômica cadê o nosso assessor aqui não estou dizendo que também também nós colocamos que além dessas atividades aí do censo do ministério da cultura tem muitas atividades culturais na escola então por exemplo você não tem um teatro mas você tem muita peça de teatro nas escolas isso é um dado que a pesquisa do ministério cadê o acende bem aí por favor porque sem a luz só o menino que consegue mexer aqui cadê o nosso assessor para assuntos e ali é mais acesso a internet etc agora nós vamos passar rapidamente pessoal para aquilo que eu acho que pode ser a novidade e o que vai aqui agora como é que ele quero que ele centralize aqui para ficar bonitinho como é como é tá aí aí dá bom dia bom dia nós estamos aqui com o marido que é da secretaria nacional assim não assim não a gente tem uma liga muito grande de saber que é uma secretaria muito grande a conferência a conferência hoje a conferência dos nossos nossos anos um abraço e um abraço e um abraço pessoal isso aqui é uma tese antiga que a gente vem defendendo e tá com 60 anos que o Piauí vive essa situação desde a época do Juscelino Kubitschek e o Lula e o Hélio Dias não conseguiram mudar a situação que é a integração reflexa na economia brasileira pra vocês terem uma ideia no Brasil os economistas fazem uma relação renda-PIB essa relação renda-PIB é aquilo que não é agricultura indústria de transformação e construção civil então no Brasil 48% não é nem produção agrícola nem produção industrial nem construção civil mineração tá aí também na industrial e 52% é o da renda de serviço e no Piauí é 70% da riqueza é renda de serviço significa o seguinte que nós ganhamos dinheiro na circulação da riqueza nós pegamos no dinheiro correspondente à circulação da riqueza e não correspondente à produção da riqueza é isso aí que é toda aquela inclusão social então o grande desafio nosso é como superar essa situação de que a renda venha cada vez mais o PIB venha cada vez mais da produção e não só da renda é como se nós porque consolida justamente nesse momento porque na realidade a circulação é um excedente econômico só que nós nos apropriamos do excedente produzido nas nas regiões que tem a maior produtividade industrial e coisa mas é isso o estado sempre haverá o estado de bem-estar social é isso o estado no mundo todo o que nós precisamos é diminuir essa dependência porque essa correção tem que ser feita mesmo na Alemanha é como é sempre sempre no Brasil é 52 é 40% 48 52 é o contrário bom então a primeira coisa é que o PIB depende da renda e não da produção é o que eu chamo integração reflexa a gente aqui fez o único dado que a gente encontrou sobre comércio e serviço foi a participação do setor varejista que não diz muita coisa só o que chama a atenção aqui é o seguinte você compara com o Brasil do ICMS mensal 38% do que nós arrecadamos é a chamada tributação específica que tem a ver com combustível bebidas cigarro e medicamentos é aquele que é recolhido já quase na fonte como a gente podia dizer não energia está lá e tudo que também tem porque eu não botei eu digo aqui só aqueles que são mais clássicos maiores que a tributação geral que é que é que é que é a tributação geral que é varejo atacado e e bens industriais cadê ele que o nosso é 42% aqui é o seguinte a gente tem que dizer baixinho mas dizer o varejo não era para ser só 15% do ICMS é porque tem muita informalidade o microempreendedor individual está tentando enfrentar esse problema e porque existe muito pouca estruturação as pessoas não registram a maioria dos pequenos comerciantes não registram o que vendem até não é por maldade não porque o nosso sistema tributário é muito complicado se registrar vai tudo a falência nesse ponto eu estou do lado dos empresários depois que eu que eu tive a experiência da direção do instituto presente eu fiquei do lado dos empresários tributação não é nem que seja muito aqui é muito complicado dá trabalho demais eu não acho muito não acho que bom eu só queria dar uma informação aqui que a gente vai fazer com cada coisa nós temos quatro cidades que estão com a renda per capita acima da média e que o forte é o setor de serviços são centros comerciais Teresina Picos Floriano e Parnaíba sendo que Parnaíba a renda per capita deu abaixo da média em 2011 esse aqui é o dado do PIB de 2011 agora é interessante aqui o perfil da indústria esse aqui eu acho que é mais rico do que aquele do comércio a AFIEP fez um cadastro conseguiu registrar 2.701 empresas do setor industrial e construção civil no Piauí 34% são microempresas e 63% estão em Teresina e dos 31 segmentos que ela usa 9 concentram 82% das empresas os 9 setores são esses aqui maior número de empresas na construção civil que vai desde as pequenas às grandes tem muito da produção de alimentos e de bebidas moda e vestuária e tem muitas microempreendedoras mulheres que fazem reparação de autos que eles incluíram como indústria gráfica ferro e concreto ferro e outros metais móveis e maré os 82% são esses aí aí a distribuição de água é a GESPISA só então o que é que a gente comenta é que esse tipo de indústria é sobretudo a nossa indústria é de bens de consumo simples e a maioria é pequena e média não é microempresa registrada tem muita média agora outro lado também que é o seguinte onde é que a indústria pesa a indústria pesa em fronteiras em Antônio Almeida em Guadalupe é onde a indústria se lá Parnaíba Terezina Floriana é o comércio o fato de ser centro comercial que pesa na melhoria de renda deles esses aqui são os grandes empreendimentos industriais o que não significa que a renda per capita seja bem distribuída em geral não é onde tem um grande empreendimento industrial agora a gente vê a polarização da construção civil ela ela mesmo são 19% das empresas mas se você soma as empresas de cerâmica de gesso de extração mineral de fato 27% das indústrias giram em torno da construção civil agora vamos entrar no quente aqui para o Lima para o Adalberto os olhos Adalberto e muita gente aí que a agropecuária pessoal olha o Helio nós precisamos refletir muito sobre isso eu pessoalmente o Guedes que me desculpe o Lima que me desculpe o Lima até que está agora mais manso mas o Adalberto e o Guedes ainda estão muito bravos não tem como ignorar o agronegócio e não tem como ser contra o agronegócio a gente tem que regular o agronegócio civilizar o agronegócio porque é a ponta de lança hoje da economia de agência não precisa atrair eles não precisa entrar na guerra fiscal a nossa guerra é ecológica mas não pode ser a guerra ecológica não pode perjudicar a guerra econômica estou ficando velho e reacionado não é não é você vê aqui é não porque pessoal são números assustadores vocês viram aqueles números do crédito do BNB chamam a atenção a soja cresceu em 11 anos 962% da produção da soja o milho cresceu 512% e o algodão é porque praticamente partiu do zero depois do bicudo o algodão tinha desaparecido cresceu 2000% esses três produtos vão continuam crescendo assustadoramente concentrados no cerrado a cana de açúcar continua crescendo a não ser que a lá terra cal entre no platô de Guadalupe com plantação de cana como eles estão tratando porque só se for aqui o grupo olho d'água ele não tem um ritmo grande de crescimento tem um ritmo caldo e vegetativo é como também o cimento lá da coisa agora o mais grave que eu acho pra nós também que é o outro lado na questão que eu acho que é um desafio nacional o PT não conseguiu resolver o problema da agricultura familiar avançou na política agrária não soube até agora fazer política agrícola não digo no Piauí não eu digo isso Roberto no Brasil é é é é E tem uma migração muito forte Usando detalhes, suja para a pecuária O peixe, a pesquisa, não esqueceu muito Nós fizemos essa briga, viu, Fátima Na transição aí para o governo da Dilma Nós lançamos o nome do Hélio para ser ministro de desenvolvimento agrário Que devia ser o nordestino E ela se convenceu, a Dilma, que devia ser o nordestino Mas aí o pessoal dá uma tendência do PT, Democracia Socialista Diz assim, não, é nordestino, mas tem que ser da BS Aí botou o nosso amigo lá da Bahia Que era secretário de desenvolvimento urbano Foi ser o MDA Não tem nada contra ele Uma pessoa certa no lugar errado Então o nordeste tem que dirigir o MDA A Dilma tem que ser convencida disso Senão nós vamos dar força à agricultura do sul E a agricultura familiar do nordeste continuará pobre Bom pessoal, a Mamona A Mamona é um caso especial A Mamona chegou a produzir 4.800 toneladas Ela tem produzido nos últimos anos 1.800 toneladas Tem o carbo é ecodísel, o fracasso do projeto da ecodísel A Petrobras está com uma experiência De... Agora mais ainda não tem tido impacto Ainda está numa fase de experimentação E de complementação Agora aqui é o valor Para completar aquela informação da quantidade O dinheiro... Aqui é esse dado É um dado que o IBGE publica todo ano Não é aquele da crescimento da... É o da... Que eles chamam de produção agrícola anual Então esse daqui é de 2012 Que era o mais recente Do dinheiro produzido pela agricultura 54% vem da soja Não é só que ela cresceu muito O valor da produção A mais tarde de hoje é a soja É 23% o milho que está crescendo 5% o arroz 4% o feijão Aí por aí vai A participação de cada um Olha, eu queria chamar a atenção aqui de duas coisas Esse dado da soja Não tem ele já distribuído na quantidade de produtores? Como é? Não, essa é uma questão que o PT precisa discutir A soja não emprega Mas ela emprega pouca gente Mas ela traz dinheiro Nós temos que compensar Não é combatendo a soja É fortalecendo a agricultura familiar Essa é a minha opinião Porque se a gente for por aí O número de De trabalhadores É ínfimo É pequeno São agriculturas São produções de alta produtividade Então Realmente não Eu vou já chegar num ponto Que eu acho mais polêmico Já briguei muito com o Lima Sobre isso Ele tem informação de um lado Eu tenho uma diferente Não sei como vai contar o BF O GES também é do lado do Lima Contra mim É Que são os três com que eu brigo sempre Sobre a agropecuária É Viu, Chico Antônio? Na realidade É Pode ser a produção Se você pega as pessoas Não ajuda muito É verdade Na parte do emprego Mas o que eu queria dizer É o seguinte É Os municípios De maior renda per capita Eu mostrei Dos centros Os centros comerciais As indústrias E aqui É da Os que vêm da agropecuária O primeiro e o segundo Que são Oro Suíço e Sebastião Leal São da soja Baixa Grande do Ribeiro É menos do que Teresina Mas são Estão todos acima Da média Nacional A distribuição Também eu acho Que é concentrada É Vou E aqui eu quero ir Num ponto Chamando pra briga Que eu acho Que tem a ver Com a nossa preocupação No PT Nós somos entusiastas Do mel O Elton falou disso aqui E o Mangabeira Ungar Nós somos entusiastas Acho da canção Eu acho que são Riquíssimas as experiências Mas nós precisamos Ver qual o peso Que isso tem Na economia O mel Só é 0,7% Da produção agrícola Esse ano aí é 2012 Não É o do IBGE O que está errado é o IBGE Não sou eu Eu peguei o último ano Que tinha divulgação De produção Que deu 11 milhões De reais Dá quanto É No ano de produção Precisa então Checar Esse dado O dado aqui Que eu peguei A fonte É E também A extração Vegetal Lima Pesa cada vez Menos No peso Da nossa economia Embora Empregue Muita gente E a outra coisa Também Estou aqui sendo Advogado do diabo Mas a Cleide Disse que eu podia ser Que ela não me reprimia não Aqui a pecuária Eu não encontrei Valor da produção Da pecuária Só encontrei Efetivos E aqui Esta coluna Que vocês estão vendo aí É o percentual Dos rebanhos Do Piauí Em relação ao Brasil Nós temos 1,6% Da população Então aquilo Que nós tivermos Acima de 1,6% Nós temos Proporcionalmente Mais Nós temos 15% Dos caprinos Do país Nós temos 8% Dos ovinos Do país Ovinos é ovelha Não é galinha Que põe ovo Não Quando eu era Menino Não Quando eu era menino Era carneirinho O negócio de ovinos Ovinos Eu sempre me lembro De galinha Quem põe ovo Então Eu acho Que é Uma coisa Que a gente Poderia Que eu acho Que tem São dois setores Que eu acho Que tem Potencial De exportação Disso aí E por falar Exportação Olha O valor Da nossa exportação Em 2010 Embora tenha dobrado Em relação A dovinos Corresponde só A 1,1% Do PIB Nós Produzimos Muito pouco Para Para Exportar Depois Aqui Para concluir A parte Da agricultura Familiar Aqui é que a briga Vai ser grande Há uma tendência Ao crescimento Da área Trabalhada Roberto Boa parte Já Hoje Já chega A 20 30% Que estão Entre 10 hectares No estabelecimento Acima de 10 hectares Um dado Também Irrefutável Que apesar Das suas limitações Ainda Mas é É a questão Da reforma Agrária Nós subimos De 95 Para 2006 De hora Que só 2006 Metade do governo Lula Nós subimos De Nós tínhamos 43% De pequenos Proprietários Passamos a ter 56% Então Isso hoje Deve estar maior Problema Não é a distribuição Da propriedade Que a gente tem feito Alguma coisa Significativa O problema É agrícola É O pobre Sem terra Não pode se tornar Um pobre com terra Ele tem que tornar Um pobre Com terra E mais E mais renda Mais produção Aí vem os assentamentos Né Você teve aí Os números de assentamentos 1.200 projetos Do Inglas Do Inter Do Crédito Fundiário Do Nordeste Esse asterisco É que muitos Assentamentos Que eram do Inter Passaram Para o INCRA Né E É Aqui um dado Para fazer a gente Pensar Que como Professor Eu votei Que o aumento Da produtividade Da agricultura Familiar É um problema Gêmeo Com o da educação Nós já Atendemos Todo mundo Da educação Precisa melhorar a qualidade Nós já Nós já distribuímos Muita terra Precisa aumentar A produtividade E nós Não estamos conseguindo Pessoal Estamos conseguindo Mas muito Lenta Segura E gradualmente Lenta Segura E gradualmente A gente tem que ser Mais acelerado Nisso aí Eu acho É o grande desafio Do próximo mandado A Deus E do seu mandado Eu acho Agora Porque é o seguinte Ah E aqui eu queria Fazer um parênteses Para os companheiros Também Que são das partidas Que tem a ver Com a nossa proposta Programática Desse bloco É Agro-negócio Não pode ser chamada É o desvelhe Agora A agricultura Se a gente não quiser Ninguém vai fazer Nesse país Ninguém Então eu acho Que é uma responsabilidade Histórica Do PT Tentar Contribuir Para o aumento Da Da produtividade Da coisa E o que é que tem mais aqui É A infraestrutura No ano passado E rodovia E tudo Eu aqui também Diga algumas coisas Que nós precisamos discutir Diga Ah sim Falando aí Nos assentamentos É O que é Falando Levando Falando aí Nos assentamentos Né Você está colocando aí Nos assentamentos Aqui no Brasil Você já Gastou demais Com a questão Da reforma agrária Muito bem Ainda não alcançamos O objetivo Querido por eles Mas a gente não vê Os assentamentos Emancipados Ninguém vê Os assentamentos Emancipados São sempre Na dependência Dos governos Municipais Ou estadual Ou federal Então Não tem Não tem Não tem O retorno Do que Os investimentos Que é feito Lá na terra Lá nos benefícios Não se retornam Para a sociedade E se gastam Não vejo Se retornam É emancipação Eu não vi O assentamento No Brasil Sem emancipar Conheço Nenhum Eu vou falar Você tem uma ideia Nós distribuímos 1.870.000 Habitados É o que somos A Santa Terra Pessoal Isso é 7% Da área Do Piauí 250 mil Habitados De um quadrado É 25 mil Habitados E é 19% Do censo Agrícola Agrário Água 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 É A área Total Do estado Essa área Aqui no Piauí Correstando A 18% Tem a produção Nessa área Como é Tem a produção Dessa área Não Não consegui Não consegui Bom Eu vou Deixar aqui Uma vez Eu vou Deixar aqui Eu tiviria 5 minutos Só para Fazer uma síntese Da última parte A última parte Se chama Um projeto De desenvolvimento Para o Piauí A integração Ativa Vocês vão ver lá A gente fala Sobre gestão pública No Piauí Comércio Pro Política administrativa Nos territórios Nós fazemos Sobre a modernização Administrativa Que foi um aspecto Positivo Do nosso Governador Se a FEM Plan de Casalara Uma série de coisas Que vinha se arrastando Que vinha se arrastando aí Vem do tempo Do Monsanto Público E nós Ainda está longe De modernizar A marca administrativa Mas nós avançamos Na modernização Administrativa Precisava Regenar Na forma Governo As escolas De governo São um pouco Mais ousadas Servidores Públicos Depois As finanças Públicas É interessante Pessoal Para a gente Ver Como houve Uma organização Das finanças Do nosso governo Quer dizer É um governo E se você Pega O Econílio Ainda tem A dependência De transferências A gente precisa Entender isso A gente precisa Entender isso aqui O ICMS Cresce mais Do que O FPE Do que o Fundo de Participação Do Estado Mas por que Que a transferência Do governo Federal Ainda é O maior percentual Do orçamento Porque aumentou Significativamente O Fundeb O SUS O Fundo de Assistência Social Então Como vem Mais transferência É Não é só O FPE No bo Somando Isso não é É uma coisa boa Para o nosso governo Federal Está vindo mais dinheiro Para o Piauí Além Do FPE Isso faz Com que Nós ainda Não tenhamos Chegado Na virada Do jogo Da nossa Receita Própria Que é uma Polêmica Também Que acho Que o FPE É receita Própria Que o Fundeb É receita Própria Mas ainda Considera Outra coisa Outra coisa Também Que a gente Vê os dados Aqui É a questão De De dívida Pública Houve uma Organização Da Da questão Da dívida Agora A despesa De dívida De investimento Depois Tem a taxa De investimento Que cresceu Significativo Sim Como é A dívida Se você Pega Por exemplo Quando O Hélito Entrou A dívida A dívida Corrente Líder Sobre a receita Corrente Líder Não é o Alçamento Era 1,7 É Foi caindo Foi caindo Quando Ele Saiu Estava 0,49 Em 2000 Com isso Aumentou Um pouco Agora Tem uma Coisa Aqui Que o Doutor Hélito Não soube Fazer E o Doutor Hélito Se aproveitou Crédito Se você O que acontece É o Seguinte Como Como Ele encontrou As finanças Mais organizadas E Isso Precisa Ser Dito Porque ele Sacaneia Dizendo o Contrário Esses Números Precisam Ser Apresentados Não é Porque Houve um Crescimento Muito Grande Do O Wilson Nos Dois Últimos Anos Teve Um Bilhão De Reais De Empréstimo Que O Equilíbrio Maior Das Finanças Depois Tem uma Parte Mais Sobre Política Que Você Está Mais Do Que Eu Depois Tem a Parte Do PAC Aqui O Que Está Sendo Investido Do PAC No Piauí E Eu Faço Uma Crítica Que A Minha Dilminha Mas Eu Não Digo Eu Só Boto O Número É O Elton É Esse Aqui O O Pessoal Da Oposição Cobra Para A Gente O Que Que Foi Investimento Do PAC Investimento Produtivo E Não Em Infraestrutura Econômica E Infraestrutura Social Que Para Nós Quando Em vista De Infraestrutura Econômica Social O O Dinheiro Per capita Que Vem Do PAC Pro Piauí É Semilhante Ao Que Vai Para Todos Os Estados Do Nordeste O Per capita O Problema É Esse Privilegiamento Que Houve De Alguns Estados Por Exemplo A Parte De De O Per capita Que Nosso Por Exemplo Do Piauí Está 7 7300 De Dinheiro Por Os Investimentos No Ceará 7200 Não Reais Per capita Por Cabeça Dividindo O que o PAC Investiu Aqui Por Todos Os Piauí 7000 É Uma Renda Per capita Anual Do Piauí Agora Qual É O Problema Aqui O Problema É Esse De Baixo Aqui Os Investimentos Produtivos Refinaria Pernambuco Maranhão E Ceará Petroquímica Estaleiro Petroquímica Foram mais Outros Estados Aí Que foram Beneficiados E Depois A gente Faz Uma Listagem Dos Investimentos Privados Que Para Para Enriquecida Que Eu Não Tenho As Informações Os Empreendimentos Existentes Que Deverão Se Expandir Tipo Grão Milho Soja Milho Algodão Cimento Uma Dúvida Construção Civil A Grande loja De Varejo Turismo Bicicleta E Pequenas Indústrias Sempre Que Aumenta A A A Produção Mais Manufatureira Artesanal Ela Cresce Das Turbaínas As Novas Frentes De Expansão Eu Acho Isso Aqui Importante Também Porque É O Capital Nós Entramos No Radar Do Capital Como Diz Aí Os Consultores O Pessoal Desses Setores Está Começando A Pensar Investir No Piauí E Eu Acho Quer dizer É bom Porque Não Precisa Guerra Fiscal Eles Estão Querendo Vir É Ver Como Negociar Com Eles A Vinda Deles E Para Concluir É O Seguinte Esse Estudo É Uma Pequena Contribuição Para Ver Se A Gente Qualifica Mais O Debate Sobre O Piauí Mas Avançou Muito Pouco Eu Pretendo Continuar Agora Que Eu Sou Estudante Qual era A pauta Tradicional Do Piauí Das Chamadas Obras Estruturais Que Tem A ver Muito Tem Um Livrinho Do Rez Veloso Que É Uma Pérola Sobre Isso É É Muito Da Aristocracia Parnaipa É O Sonho Dos Anos Gloriosos Da Agroexportação É Tudo Converge Para Parnaíba Não é Só o Rio Parnaíba Não É Tudo Porto de Luz Correa Reativação Da Ferrovia Teresina Parnaíba Eles Defendem a História De Ferro Central Que seria Vida O Sul Até Teresina Navegabilidade Do Rio Parnaíba É É Clube De Boa Esperança Que Depois Foi Acrescentado ZPR Panaíba Porto Sec Aeropósito Internacionais Essa É O que Nós Estamos Chamando A Pauta Tradicional Tem Uma Pauta Ampliada Que Sobretudo Tem A ver Até Com Programas Do Governo Federal Agricultura Irrigada Agronegócio Energia Eólica Transnordestina ZPE De Eliseu Martins Com o impacto Da seca O Jesus E o Assis Agora Estão falando Muito Integração Das Bacias Tem a Barragem De Castelo E a Célve Adutora E Para terminar Mesmo O que Seria A nova Pauta Que eu Me esqueci De botar Interrogação Que é O que Está Pensando Aí O Piauí 2050 Eu Tive Refletindo Muito E descobri Por que Que o Wilson Martins Escolheu Essa referência De 2050 É uma homenagem A mim Porque em 2050 Eu estarei Completando 100 anos Ele muda Um pouco O eixo Ao invés Do eixo Ser Infraestrutura De integração Do Estado Essa é uma questão Que nós devemos Amadurecer Porque até Agora O que Mobilizou Como questões De estrutura Foi Infraestrutura De integração Do Estado Compridão De Norte A Sul O eixo Agora Está Para Setores Potencialmente Mais produtivos Por atração De capital Privado E parceria Público Privado Então Esses 14 Itens Aí Que eles Eu acho Que depois de eleito Nós vamos ter Que Eu acho Que a estratégia Tem que ser Combinada Um Não A minha briga Hoje Que precisa sensibilizar O PT Já falei isso aqui Umas duas ou três vezes É a abertura Para o capital Que quer vir Que quer vir Que aqueles setores Lá Minério Agora Nós temos dois desafios Por isso Eu vou ter aquela provocação Também Eu acho Que um Estado Como o Guiaui Ele Precisa De ter a contrapartida Do setor público Na parte De infraestrutura E Essa contrapartida É muito Do governo Federal Também A gente conseguir Combinar A atração Com uma Uma ação Mais ousada Na infraestrutura Articulando Governo federal E governo Estadual Eu acho Que a gente Não pode ser Só isso aqui não Eu acho Que está muito E ele botou Setor demais Os 14 setores Não tem todo mundo Querendo rir Para isso não Tem que ver Desses 14 Quais são Quais são Aqueles setores E eu queria dizer O seguinte pessoal Eu Me preocupo Com a questão Econômica Mas Eu Não perdi A minha sensibilidade Tetista Esquerdista Com Os mais pobres Com a esquerda Então isso significa Que aquele capítulo Segundo Das Políticas sociais De educação De saúde De cultura De educação São fundamentais De ele se Consumir Nós não podemos Ter Nós não podemos Cair no erro E essa é a nossa responsabilidade Histórica De voltar a acelerar O crescimento Perdendo a inclusão O grande desafio Do PT É retomar A acelerar O crescimento Mas mantendo A inclusão social Então nesse sentido Todas as políticas Sociais São importantes A infraestrutura É importante E quero insistir Para finalizar A questão Do empreendedorismo Da agricultura Familiar Do pequeno Empresa E tudo São fundamentais Numa estratégia Mais justa E mais distributiva Do Do crescimento Bom, obrigado Desculpe aí Não é porque era muita coisa Obrigado Obrigado